E nós voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa, entrevistando o Tarcísio Vieira Mendes, que é bibliotecário, funcionário público municipal e que tem em suas mãos uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade de trabalhar na Biblioteca Municipal da cidade de Tupã. E nós vamos continuar esse nosso papo, Tarcísio, falando um pouquinho. Primeiro eu gostaria que você falasse mais um pouco sobre a Biblioteca Municipal. O acesso, como é que nós fazemos, onde fica, vamos dar todas as informações, porque pode ser que alguém queira saber, evidente, pode ser que alguém não saiba desses detalhes. Então fala um pouquinho da biblioteca, qual é o acervo. Tá certo. A nossa biblioteca fica localizada na Avenida Tamoios, um local aqui no centro, bem acessível, um 685, a numeração, quase que em frente à Polícia Militar. Nós temos um acervo com aproximadamente 39 mil títulos, 39 mil itens, divididos em livros, que é o principal produto nosso, CDs, DVDs, audiolivros, livros em braile. Também tem um acervo infantil, que é uma área reservada para as crianças, com alguns joguinhos, brinquedos, para eles se tornarem usuários da biblioteca e também criar ali um certo apreço pela leitura, uma forma da gente arrebanhar novos leitores. A biblioteca tem acervo livre, então qualquer pessoa pode entrar, utilizar, ler qualquer material ali em loco. Nós temos um saguão para leitura rápida, também temos uma sala de estudos que fica reservada mais ao fundo da biblioteca, que o pessoal costuma utilizar mais para leitura de periódicos, para estudar para concurso, para fazer pesquisas escolares e acadêmicas. Qualquer pessoa que quiser levar livros para casa, a gente também disponibiliza esse tipo de serviço, basta que ela tenha uma carteirinha da biblioteca. Que seja cadastrado para isso, para que possa levar. Exatamente. Essa carteirinha, para que ela faça, é uma coisa muito simples, ela só precisa ir à biblioteca com um documento com foto e um comprovante de residência daqui da cidade. Feito isso, ela pode levar até três livros e ficar com esse material por sete dias, renovando ao final desses sete dias, se não tiver, nenhuma lista de espera para este material. Se tiver, se espera, então ela vai ter que devolver e esperar que fique disponível novamente, mas geralmente tem bastante títulos, a gente tem obras em duplicata, é raro que isso aconteça. A biblioteca também tem alguns computadores disponíveis para que o usuário possa estar pesquisando alguma coisa na internet. Fazer alguma pesquisa dentro do assunto que está buscando, né? Isso, exatamente. Nossa serva é 100% catalogado, tudo que nós temos catalogado está disponível ao público, ele pode ir de casa mesmo, pesquisar na internet, ver se o livro está disponível, se não estiver disponível, quando esse livro vai voltar para o nosso acervo. E também, dentro da biblioteca, a gente tem esses terminais para consulta. Se ele quiser consultar o acervo pela web, basta que ele vá até a página da prefeitura e lá vai ter um link, biblioteca. Clicando ali, ele vai abrir uma espécie de menu, onde ele vai poder pesquisar por título, autor ou assunto. Interessante, hein? Você disse que também tem CDs e DVDs? Exatamente. A gente tem um acervo com aproximadamente 600 a 700 DVDs. Tem CDs com livros falados para o deficiente visual poder estar escutando esses livros. E para o deficiente visual também nós temos um acervo em braile. Em braile. E esses DVDs são DVDs de filmes ou livros também? Ou relacionados? Não, não. Com relatos? Os DVDs são documentários e filmes. Documentários, certo. A maioria filmes. Perfeito. Podem ser emprestados também, porém são apenas três dias para devolução. É um empréstimo um pouco mais rápido, porque também é um material que... Porque não há necessidade do usuário ficar mais tempo com esse material, irmãos. Isso, isso. E você havia dito também, a princípio, que existem revistas, semanários e jornais à disposição do público. Sim, nós assinamos os dois jornais aqui de circulação da cidade. Também assinamos a Folha Estado de São Paulo, Jornal do Concurso e as revistas. Veja, Época, Istoé, também são todas as assinaturas que nós temos que ficam lá disponíveis para leitura no local. Esses apenas no local. Então, o usuário pode chegar, por exemplo, eu quero amanhã ler o jornal do dia, eu posso ir à biblioteca? Pode, perfeitamente. Vou me assentar e ler o jornal normalmente? Pode ficar à vontade. A biblioteca lá abre às sete horas da manhã. A partir de então, a gente já tem todo esse material disponível. O usuário que quiser fazer a leitura dos jornais lá, pode ficar à vontade. É só chegar e ler. Isso é muito prático e é muito importante também, né? Sim, sim. Isso é muito importante. Eu conheci um senhor que, embora fosse um senhor que tivesse muitos recursos financeiros, ele não gostava de ler o jornal em casa, né? Então, havia um hotel na cidade. Isso foi lá em Campos do Jordão, que eu morei alguns anos em Campos do Jordão. Ele ia para um hotel, para esse hotel, e sentava-se numa das mesas da recepção do hotel. Ele lia o jornal todo do dia e depois ele ia embora. Às vezes ele tomava um café, que nós mesmos oferecíamos para ele, porque eu era o gerente do hotel. E ele vinha todos os dias ali. Ele não poderia ler esse jornal em casa? Poderia. Mas ele gostava de fazer isso. Ficar ali, quando ele parava, olhava a janela, o movimento, qualquer coisa desse tipo, né? Então, a gente tem que respeitar também a vontade do leitor. Não é isso? Sim, sim. O que ele acha importante para ele, o que vai satisfazer, porque a leitura tem que ser bastante satisfatória. Sim, é, exatamente. Muitos vão lá à biblioteca, mas para comentar as notícias em si. Então, eles fazem, acaba se tornando um ambiente mais sociável ali. Há uma socialização. Como essa parte de leitura de jornais e revistas, ela fica na frente da biblioteca, que é no saguão, Então, não é exigido tanto silêncio. Pode ter uma conversa um pouco mais baixa, mais discreta. Não é como a nossa sala de estudo, que o usuário precisa estar em total silêncio. Mas ali na frente, não. Então, eles vão lá para ter essa socialização e comentar as notícias. Então, essa questão de silêncio em biblioteca não é folclore. É preciso existir mesmo. Sim, sim, sim. É um ambiente de estudo e que exige uma concentração muito grande. Principalmente do pessoal que está ali na sala de estudos. Então, o pessoal que está se empenhando em alguma pesquisa acadêmica, muitas vezes, está fazendo algum trabalho escolar ou até mesmo estudando para algum concurso. E tem pessoas que vão lá às 7 horas da manhã e saem dali às 5 horas da tarde, que é o horário que a biblioteca fecha, para apenas fazer um lanchinho ou um almoço rápido. Então, isso faz com que as pessoas acabem entrando em um estresse muito grande. E qualquer ruído, qualquer barulho, tira a tensão. E essas pessoas, elas poderiam estar estudando em casa, mas elas já procuram a biblioteca para ter um ambiente mais propício à atividade do estudo. Muito bem. Agora, vamos falar um pouquinho da profissão de bibliotecário. Da sua profissão. Então, para você chegar a ser um bibliotecário, você disse no primeiro bloco que precisou cursar uma faculdade de biblioteconomia e, em seguida, inscrever-se no Conselho Regional de Biblioteconomia. Não é isso? Isso, exatamente. Então, o que a profissão de bibliotecário ou biblioteconomista, isso dá um trava-língua, hein? O que a profissão exige? O que você tem que... O que faz um bibliotecário? Porque a ideia, ah, bibliotecário fica lá cuidando de livro, coloca livro na partilheira e pega livro. Não é isso. É muito mais. Porque ele tem que tornar acessível ao usuário final, independente do suporte informacional, as informações e o material que tem na mão. Então, o que exatamente a sua profissão exige de você? Então, o nosso objeto de trabalho é a informação. A informação, dentro de uma publicação, ela é tudo. Ela seria o espírito do livro, aquilo que nós disponibilizamos ao nosso usuário. E, hoje em dia, com todo o avanço que a mídia tem, as tecnologias, então existe um fluxo muito grande, informacional muito grande. E precisa-se que exista um profissional, vamos dizer assim, para que filtre essa informação e disponibilize, tornando-a acessível ao usuário final. Então, o bibliotecário, não necessariamente ele precisa atuar dentro de uma biblioteca. Ele pode trabalhar num centro de documentação, em empresas, em escritórios, em qualquer lugar que exista um acervo a ser organizado e que tenha informações a serem disponibilizadas. Praticamente, é quem, trocando em miúdos, vai catalogar, indexar, classificar aquela informação, buscando sempre o usuário final, levando aquele tipo de informação, aquele documento ao usuário que o interessa e vice-versa. E, mesmo nessa área de tecnologia de ponta, há necessidade de um profissional desta área para gerir as informações. Filtrar, como você usou o termo, filtrar essas informações e transformar essas informações em utilidade para o consumidor final. Sim, sim. Tem uma frase interessantíssima que eu li, se eu não me engano, acho que na biografia do Steve Jobs, que ele fala que o Google vai te dar mil respostas. No bibliotecário, ele vai te dar uma, a correta. Então, você tem isso, você tem aquela série de informações, você tem que filtrar a informação para ver o que é verdade, o que é relevante e trazer tudo isso ao seu usuário. Transportar a informação correta ao usuário específico, para aquela informação. E, em termos de leitura, você disse que lê, gosta de ler, e qual é a média, o que você lê, o que você gosta de ler, inclusive? Olha, eu, depois, até a minha, enquanto eu estava cursando o curso de biblioteconomia, a leitura era especificamente acadêmica, não conseguia ler para o lazer. Hoje em dia, eu tenho uma, desenvolvo bastante o hábito da leitura, leio bastante. Você já está no lugar propício, né? Propício, exatamente. Eu tenho um repertório muito grande. E a facilidade está na sua mão ali. Está na minha mão, exatamente. Eu gosto de ler muito filosofia, nada muito profundo também, porque eu não tenho também tão bagagem para isso. História, gosto bastante da história crítica. É, mais ou menos, de vez em quando, alguma literatura, algum conto, alguma coisa, para dar aquela descontraída, para dar uma relaxada. Mas o bibliotecário em si, no exercício da profissão, ele não é um leitor como um leitor convencional. Nós lemos muito, mas a nossa leitura é uma leitura técnica. É mais aquela leitura para poder preparar aquele documento para os fins devidos. E existem usuários que chegam lá e querem um comentário? Olha, você conhece esse livro? Dá para comentar alguma coisa? Ah, sim. É o que mais tem. O usuário, muitos chegam e falam assim, olha, eu gostaria de ler um livro, mas eu não sei o que ler. Aí cabe ao bibliotecário investigar... O gosto do... Exatamente. A gente fala, mas o que você gosta? O que você já leu? Ah, nunca li nada. Ah, mas que tipo de filme que você gosta de assistir? Ah, eu gosto disso, daquilo, daquilo. Ah, então a gente já puxa na memória tal autor ou tal tipo de literatura, a gente já vai lá e com... E se ele é um principiante, assim, às vezes a gente já pega alguma coisa mais light. Não vou dar, assim, um livro muito maçante, muito pesado. Claro. É o seu papel também auxiliar esses novos leitores, vamos assim dizer, né? Ah, sim. Eu gosto muito de livro de história, até porque eu lecionei história há muitos anos. Não muitos, né? Mas lecionei história há alguns anos. Eu gosto muito de livros... Aliás, os livros do Laurentino Gomes, né? 1808, 1822, 1898, eu li numa sentada. Ah, sim. São livros de 400, 500 páginas. O livro 1808, eu sentei-me numa cadeira dessas cadeiras diárias pra dar uma desfolhada no livro. Eu só me levantei quando acabei o livro. Porque eu não consegui parar a leitura. Uma leitura muito boa, né? Uma leitura muito gostosa, muito aprazível. Sim, sim. O 1808, aconteceu a mesma coisa comigo. Foi numa tarde apenas. Mas porque é interessante pra mim a profissão, né? Ele trata da instalação da Biblioteca Nacional, da vinda do Maranhão, com todo o acervo do rei pra cá. Então... D. João VI trouxe a sua biblioteca pra cá. E o interessante é que ele deixou a biblioteca. Ele não levou de volta os livros, né? A Biblioteca Nacional tá lá até hoje, tal como o acervo, tal como foi trazido. Ele só se estendeu, né? Se eu não me engano, foi em 1812 que ela foi inaugurada, né? Exatamente. Então, ela... Um ano antes deles voltarem pra Portugal. Em 1813, D. João VI e a corte portuguesa voltaram pra Portugal. Sim, sim. Depois da morte de Napoleão Bonaparte. Exatamente. Pra nós foi um ganho, assim, imensurável. Sem dúvida, sem dúvida. Muito interessante. Então, esse é o tipo de leitura que eu gosto. Li também do João Barone, 1946. São livros que têm datas, né? Sim, sim. Eu gosto muito, gostei muito desses livros. Trata da história do Brasil sem fantasia. Exatamente. Sem firula. Mostra exatamente quem nós somos e o que aconteceu. Nasceu de verdade, né? De um ponto de vista jornalístico. Exato. E não quer agradar ninguém. Quer apenas retratar a história como ela aconteceu. Exatamente. E por falar nisso, qual é a maior procura dentro da biblioteca municipal? A maior procura, pra literatura, é essa literatura mais romanceada. São essas novelinhas, assim, vamos supor, dessa forma. São livros que, assim, uma literatura mais light, mais rápida, que geralmente vem em séries. Então, se você juntar tudo, dá uma publicação enorme. Porque tem volume 1, 2, 3, vai até o 10, 11, dependendo do autor. Mas são mais essas literaturas, principalmente literatura estadunidense. Sim. E os autores brasileiros? Olha, não há uma procura muito grande. Dentro da biblioteca, a gente percebe muitas pessoas que vão atrás de livros de autores espíritas, como o Zíbia Gasparetto, o Zélia Gattai e alguns outros. Mas não tem... Machado de Assis... Não, esse tipo de material já não... Ele é lido quando algum professor exige que o aluno leia. O aluno, é, aquela leitura tradicional... Tradicional. De certas séries escolares. Exatamente. E também algum pré-vestibulando que acaba procurando para... Porque está no edital do vestibular. Muito bom. Os primeiros livros que eu li na vida foram livros de Júlio Verne. Ah, sim. Eu tinha um tio, já falecido, morava em Sorocaba, foi professor muitos anos, ele foi diretor de escola, e ele me presenteou com o livro de Júlio Verne. Eu fiquei encantado. Eu, a princípio, eu senti uma certa dificuldade, mas depois eu comecei a gostar. Eu li praticamente todos os livros de Júlio Verne que estavam traduzidos para o português. E eu incentivei os meus meninos, os meus filhos, a ler Júlio Verne também. Então, eu, mais velho, quando eu acho que estava na quinta série ou sexta série, a diretora da biblioteca da escola me chamou e disse, olha, eu estou admirado, seu filho, vem procurar livro de Júlio Verne. Coisa que os demais meninos não vêm procurar, né? E quando eles eram pequenos também, nós sempre deixamos livros à disposição. Na caixa de brinquedos. Na caixa de brinquedos havia livros e na... Vamos dizer assim, na salinha que eles brincavam, eu morava numa casa muito grande lá em Capela do Alto, a minha filha fez um painel e nesse painel tinham bolsões com livros para que eles tivessem acesso, para que gostassem da leitura desde pequeno. Ah, sim. Eu, até pelo que eu me recordo, o primeiro autor que eu li, acho que foi Conan Doyle. Foi um dos Baskerville, se eu não me engano. Acho que eu me lembro, assim, título de autor. Mas eu não... Assim, que eu ganhei gosto pela leitura mesmo, acho que foi Tolkien, John Tolkien. Tolkien. É, com a Sofia, minha filhinha, ela tenta dar um incentivo. Tanto é que o aniversário dela está para chegar e eu já comprei o presente. Está um livrinho lá guardado, embalado. É o tipo de presente que ela gosta. Gosta de receber livros. Ela adora. E aí já tem uma biblioteca, já que ela... Era para ela estar formando, mas ela acaba de ler, ela doa para a escola, doa para a biblioteca municipal da cidade dela, então ela acaba não tendo esse acervo. Mas ela leu e está dando uma destinação excelente para o livro também. Muito bem, Tarcísio. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria que você desse alguma recomendação a quem deseja começar agora a cultivar o hábito da leitura. O que você podia dizer para esses nossos telespectadores que não têm o hábito de ler? A leitura é algo muito relaxante, muito prazeroso. Existe um estigma muito grande em torno disso. As pessoas têm certa barreira, como a gente disse no primeiro bloco, mas a leitura é um hábito e ela deve ser exercitada aos poucos. Dificilmente você vai chegar e vai pegar uma obra complexa e acabar lendo aquilo logo de início. Mas busca a biblioteca, tente achar algum livro que seja do agrado, vai aos poucos. Quando menos esperar, você vai estar lendo um livro por mês, um livro por semana e daí por diante. Muito bem. Nós queremos então agradecer a presença do Tarcísio Vieira Mendes, que foi bastante esclarecedora a sua participação neste programa. e falando da sua profissão, falando da nossa biblioteca municipal. Você quer conhecer a biblioteca? As portas estão abertas, vá até lá, conheça, descubra um mundo novo, o mundo da leitura. E este programa, o programa Mão na Roda, agradece imensamente a sua audiência e nós voltaremos na próxima semana. E esperamos trazer uma outra entrevista gostosa e elucidativa como essa do Tarcísio. Muito obrigado a você. E nós queremos falar duas coisas antes que eu esqueça. Dia 12 de março foi o dia do bibliotecário. Então temos que cumprimentar você. Pelo seu dia, dia 12 de março. E o aniversário do Adilson. O Adilson, um dos nossos técnicos aqui, responsáveis pelo programa, está completando mais um ano de vida. Então parabéns Adilson. Que Deus te dê graça, dê sabedoria, dê força. Continua aí a qualidade do nosso programa. Depende de Anival Manfio e do Adilson. Parabéns Adilson. Feliz aniversário. Muito obrigado a você. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri.